Então, o assunto da aula de hoje, nós vamos, a partir de agora, analisar alguns sermões temáticos. Eu separei aqui alguns sermões temáticos para a gente analisar como exemplo. Obviamente que a gente pode analisar tanto no aspecto positivo, onde a gente vai ver aquilo em prática, o que nós aprendemos nessa matéria, quanto também no aspecto negativo. Nós vamos ver o que poderia ser melhorado nesses sermões, de acordo com aquilo que nós estudamos em nossa matéria. Então, eu vou abrir aqui o programa em Sode, só para a gente fazer essa recapitulação da aula passada. Ok, pessoal. Então, você tem aí a tela do Sode, está aí compartilhada para vocês. E aqui, você vai ver que o assunto do nosso sermão, ele é como vencer a ansiedade. Ou, mais propriamente, o tema do sermão é como vencer a ansiedade. Então, você começa fazendo uma introdução. Desculpe, lembre-se que você começa pelo corpo do sermão. A introdução e a conclusão você deixa por último, certo? Mas aqui, nós temos a introdução. Essa introdução, ela é feita para conduzir até a proposição, certo? Então, ela conduz até a proposição. Depois que ela, você faz a proposição, faz uma sentença de transição, e aí você tem os pontos. E o mais importante é que você se lembre que os seus pontos precisam ser baseados nos textos do seu sermão, que esses pontos são as ideias centrais, ou podem ser as ideias centrais dos textos do seu sermão, e também que esses pontos precisam ser didáticos e paralelos. Então, aqui é o que a gente viu na aula passada. Essa aula, ela está sendo subida agora para a plataforma, certo? Então, um pouquinho depois da gente terminar essa aula, essa aula da semana passada, ao vivo, ela já está editada e agora vai subir para a plataforma, tá bom? É isso. Então, nós vamos agora, agora que a gente viu aqui essa breve recapitulação, então agora eu quero mostrar para vocês alguns sermões temáticos, tá bom? E são sermões temáticos que eu preparei, certo? Que eu já preguei nesses sermões. E como eu disse a vocês, nós vamos fazer uma análise, tanto vendo o que foi aplicado corretamente, e aquilo que lá no passado eu poderia ter feito melhor, tá bom? Então, o primeiro sermão que eu quero mostrar para vocês é um sermão de Natal. Então, geralmente, quando a gente vai pregar tematicamente na igreja, é muito comum que os sermões temáticos sejam feitos em datas especiais, ok? Dia das mães, dia dos pais, Natal, Páscoa. Geralmente, são nessas datas em que sermões temáticos são mais comuns, certo? A dieta comum da igreja geralmente é feita por séries de mensagens, Isso, pelo menos, é o que se recomenda, ok? Por séries expositivas, em um livro da Bíblia, ou mesmo se você for pregar em um assunto, em um tema, na sua igreja, você separar esse tema em vários textos e fazer uma série de sermões temáticos dentro de um tema, ok? Agora, é bem comum que você faça sermões temáticos em datas especiais, certo? E datas especiais como o Natal. Então, o primeiro sermão que eu quero mostrar para vocês é um sermão de Natal. Veja aqui que esse sermão começa com uma introdução, e essa introdução é uma introdução como eu gosto de dizer e eu gosto de ensinar, você tem que começar onde as pessoas estão, certo? Aqui não é aula de sermão temático, propriamente aqui eu estou dando aula de homilética, lembrando você das suas lições de homilética, tá bom? Então, aqui você vai fazer uma introdução começando onde as pessoas estão. Como você tem se preparado para o Natal? Já tem preparado a sua árvore de Natal? Já tem comprado os presentes? Então, veja, eu começo o meu sermão com a ideia de preparação. Por quê? Porque a minha proposição é essa daqui, ó. Aqui, pessoal, só dando algumas dicas de homilética para você, certo? Nesse parágrafo onde eu apresento aqui a proposição, note que eu apresento a proposição duas vezes. A primeira vez é a proposição ou a ideia central do sermão. Propriamente dito, precisamos preparar o nosso coração para o Natal. Depois, eu reafirmo, eu recapitulo a proposição, utilizando aqui palavras diferentes. Precisamos que os nossos corações estejam prontos para celebrar o nascimento de Jesus. Ok? Então, como esse aqui, como essa daqui é a minha proposição, Então, a minha introdução vai levar para a proposição. Ok? E aí, o que eu fiz? Depois que eu afirmo a proposição, eu disse, As escrituras nos falam daqueles que foram os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus. José e Maria. E o livro de Mateus nos mostra como José recebeu a notícia. E o livro de Lucas nos conta como Maria recebeu a notícia. E aí, a pergunta é, como eles se prepararam para receber Jesus? Como ficou o coração deles com aquela notícia do nascimento de Jesus? Aí, olha só aqui, a proposição de novo sendo reafirmada. Olha, hoje eu gostaria de usar o exemplo de José e Maria para mostrar como deve ser um coração preparado para o nascimento de Jesus. Como você pode preparar o seu coração para celebrar a chegada de Jesus. Ok? Então, note que aqui eu estou reafirmando a proposição. E aí, eu vou fazer uma sentença de transição, uma pergunta de transição. Eu reafirmo a proposição aqui. Nós precisamos preparar nossos corações para o Natal. Aí, a pergunta é, como deve estar o nosso coração para o Natal? Bom, em primeiro lugar, então aqui deixa eu chamar a sua atenção. Eu utilizei dois textos, Mateus 1, 18 a 25, nesse sermão. E o segundo texto é o texto de Lucas 1, 46 a 47. Como é que eu cheguei nesses textos? Bem, é muito simples. Você pensa o seguinte, eu quero falar sobre como se preparar para receber ou para o Natal. Certo? Esse é o assunto, esse é o tema que eu quero tratar. Então, você pensa aqui, você vai para aquele espaço, você pensa, quais textos apresentam pessoas sendo preparadas para o Natal? Então, nesse caso, há tão poucos textos que tratam deste assunto, e são textos tão famosos, que eu não precisei nem sequer ir para uma concordância. Ok? Eu precisei apenas pensar quais são os textos que tratam sobre este assunto. Certo? Então, o texto dos magos não fala tanto sobre preparação. Eles já chegaram ali para o nascimento de Jesus. O texto dos pastores também. Bem, então, você tem o texto do anúncio do nascimento de Jesus para José, e do anúncio do nascimento de Jesus para Maria. E os textos apresentam como eles reagiram a este anúncio. Como eles reagiram à ideia de que o Messias iria nascer. Ok? Então, é isso que você faz. Então, você seleciona esses textos, e agora você vai estudar esses textos. E vai, então, tirar a lição desse texto de acordo com o seu tema. Então, olha só. Em primeiro lugar, como deve estar o nosso coração para o Natal? Primeiro, deve estar disposto a servir. Isso foi o que eu concluí em Mateus 1, 18 a 25, com base na história da reação de José. Certo? Então, José reagiu à notícia do nascimento de Cristo com uma disposição para servir. Mateus 1, 18 a 25. E aí, pessoal, eu apliquei o famoso ECA. Exposição, contextualização e aplicações. Ok? Então, deixe-me mostrar a vocês aqui como ficou cada parte, resumidamente, que a gente ainda tem outras coisas para ver. Então, eu começo a expor dizendo que o texto de Mateus é centrado na figura do pai, que é José. Eu explico que eles eram casados, que o casamento naquela época tinha duas etapas. O que hoje nós chamamos de casamento civil, era um acordo firmado entre as famílias, muito parecido com o que a gente tem hoje chamado de noivado, e a cerimônia do casamento que oficializava a união. E aí, eu explico que eles estavam na primeira fase. Maria foi grávida pelo Espírito. José não sabia. Então, a conclusão lógica dele é que deve ter havido algum adultério. Então, aqui começa a manifestar o coração servo de José. Ao invés de confrontá-la publicamente, ele decidiu deixá-la. Ok? Também, ele certamente ficou muito envergonhado, mas a sua vergonha iria aumentar à medida que a barriga da sua esposa aumentasse, sem que eles estivessem casados. Mas, ele estava mais disposto a servir a Maria e protegê-la, do que com a sua própria imagem. Além disso, você tem o anúncio do anjo e a reação de José. José fez exatamente o que o anjo lhe ordenara e recebeu Maria como sua esposa. Então, essas duas atitudes mostram que José era uma pessoa com um coração disposto a servir, tanto a Deus quanto a sua mulher. E aí, eu comento que essa também foi a mesma atitude de Maria. Quando ela recebeu o anúncio do anjo, ela disse, E aqui está a serva do Senhor. Então, eu coloco aqui. Por que a notícia do nascimento de Jesus produziu no coração de José e Maria uma disposição de servir? Primeiro, porque eles foram avisados pelo anjo quem era aquela criança. Eles foram avisados que aquela criança era, na verdade, um rei. Ele era o rei prometido a Israel. E a única atitude que se espera diante da chegada de um rei é obediência. Portanto, e aqui vem a sua ponte. A ponte entre a sua exposição e agora a sua contextualização. Portanto, a notícia do nascimento de Jesus é a notícia do nascimento de um rei. E por isso deve produzir em nossos corações uma atitude de servir. Ok? Então, aí eu vou para a contextualização. Mostrando que hoje a gente vive num mundo capitalista. Que a palavra capitalista significa que o Natal é um momento de consumo. Gira em torno do ter, gira em torno do consumir. Que o Natal expressa muito desse espírito capitalista. Ele aquece o mercado das roupas. Ele aquece o mercado dos brinquedos. Ele aquece o mercado das viagens e tudo mais. Então, o que está por trás de tudo isso é a compreensão de que nós é que temos que ser servidos. Que nós somos o centro e precisamos ter aquilo que queremos. Mas, nós precisamos voltar à disposição de José e Maria. E entender que o Natal, ele é, na verdade, centrado no servir. Porque Jesus é o rei e nós estamos aqui para servi-lo. E aí vem as aplicações. Como eu posso desenvolver um coração disposto a servir? Primeiro, reconheça Jesus como rei. Veja que aqui é prático. Segundo, não pense naquilo que você quer receber, mas naquilo que Deus quer que você faça. Então, aí eu faço algumas aplicações. E o segundo ponto, eu não coloquei aqui, porque isso eu faço de cabeça. Eu faço, então, a recapitulação. Que é o quê? Nós precisamos preparar os nossos corações para o Natal. E, em primeiro lugar, o nosso coração deve estar disposto a servir. E, em segundo lugar, o nosso coração deve estar disposto a adorar. Com base em Lucas 1, 46 a 47. Com base no exemplo de Maria. Então, aqui eu peguei o texto do Magnificar, de Maria. Onde ela diz, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito. Eu explico esse texto, de engrandecer, de se alegrar. Mostro que Maria está disposta a adorar a Deus. Ela quer que a glória seja de Deus. Ela não quer que a glória seja dela. Certo? Ela quer reconhecer que Deus é quem deve ser chamado de grande. Ele é que é digno de louvor. E ela também diz aqui por que ela está disposta a Deus. por causa das grandes coisas que Deus tem feito. No caso, aquele nascimento milagroso e a chegada do Redentor. Então, Maria, veja aqui o portanto de novo. Certo, pessoal? Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus sermões. Eu sempre, quando eu termino a exposição, a explicação, eu termino com um portanto. Reafirmando o portanto. Como se eu estivesse concluindo um argumento. Como se eu tivesse mostrado para as pessoas que, de fato, o texto afirma aquilo que o ponto que eu apresentei afirma. Certo? Que, portanto, Maria estava preparada para a chegada de Jesus com um coração disposto a adorar a Deus. Ele é que é digno de glória. Ele é grata pelas coisas que Deus fez. Então, na contextualização, eu vou usar uma ilustração agora. Olha só. A história da festa do Benjamim, que é o meu filho mais velho. Que a chegada do Papai Noel foi o grande momento. Certo? Mas que a gente precisa pensar direito no significado do Natal. Que o que Deus fez por nós é nos mandar Jesus. Que nós precisamos parar de encontrar motivos de louvor apenas nas bênçãos materiais. Que é bom que o Natal esteja perto do Ano Novo, para que entendamos que Deus fez grandes coisas por nós durante esse ano. E a melhor forma de preparar para o Natal é ter um coração disposto. E aí eu faço algumas aplicações. Façam o Natal centrado na glória de Deus. Cultue a Deus em família. Não foque o Natal demais nos presentes. Tirem tempo para louvar a Deus. Veja que são aplicações práticas. Cultive o espírito de gratidão a Deus pelo que o Natal representa. Pare com essa conversa de desejar saúde, paz, prosperidade e sucesso. Deus já nos deu o que nós mais precisávamos naquela manjedoura. Se Ele quiser nos dar saúde, prosperidade e sucesso, nós já somos suficientemente gratos pelo que Ele já fez por nós. Então aqui são aplicações. E aí a conclusão. Eu faço a conclusão recapitulando. Você está pronto então para celebrar o Natal? Celebre o Natal com o coração disposto a servir. E celebre o Natal com o coração disposto a adorar. E aqui então você tem um sermão temático. Ok, pessoal? Aqui em todos os conformes. Certo? Então... Obrigado.